Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Snickers BR aqui no YouTube. Pra você que ainda não nos conhece, é muito prazer. Meu nome é Gerson. Meu nome é Felipe. Toda vez a gente tá aqui falar sobre tênis e o lifestyle e o Snickerhead pra vocês. Se é a primeira vez que chegar aqui, eu já falei o muito prazer e também já lhe convido a curtir o vídeo, assinar o nosso canal e ativar as notificações. Pra você que tá sempre aqui, valeu por ter voltado e... É isso. Hoje é algo que é o... Nossa, fino do fino, hein? O fino do fino, maluco. Já passou aqui essa parceria outra vez, né? Mas agora é... Rapaz, vou te falar que eu gosto, hein? É. Daquele jeitão, hein? E vai ser legal que essa é a primeira vez que eu vou ver o que tá nessa caixa aqui. Porque eu não vi, quando chegou eu não tava aqui, todo mundo abriu com o fino. Eu vi, tô animado. Então dá pra vocês a primeira impressão, mas... Sincera, né? Sincera possível, né? Sincera possível. Bom, estamos falando de... Prada. Adidas e Prada. Então, eu falei, já passaram por aqui, fiz um vídeo com o designer. A Prada é uma marca italiana de puro luxo. E é uma marca que, Gerson, você sabe, né? Ela zela pelo acabamento de primeira. De primeira. E desde os primórdios, né? Desde os primórdios. Então, a Prada começou fazendo bagagem, né? Malas, essas coisas. Até que em 1978, a Miúcia, que é que era a neta do fundador da Prada. Tava tocando ali a parada na época, né? Ela começou a mudar pra ser uma marca mais conceitual, né? E fazer outro tipo de produto e tal. E aí a Prada foi cada vez mais galgando o seu espaço. Do alto luxo, da alta moda. Do capricho pleno. Alto luxo, um esporte de luxo, né? Tem moroso. Ah, e daqui a pouco, né? Vamos abrir a caixa e mostrar? Quer já? Pode ser. A caixa já vem logo embrulhada. Você puxa de um lado, que eu puxo do outro. Eu vou só mostrar aqui, se mostra. Prada, Milano. Milano. Milano, Nova BN, Nemanjari. Você é de família italiana? Também. Jornon. Sou de família baiana. Vem aqui com esse laço, aí você pode tirar esse laço maravilhoso da Prada. Olha só. E aí você vai ter agora uma visão ainda melhor do papel. Isso aqui, ó. Só essa fita aqui já vale quanto? Ah, um dos dentes contos, né? Dos dentes paus. E aqui, ó. Prada, Milano, desde 1913, né? É isso mesmo. Na velha. Começou lá em Milão, então. Milão muito conhecida por quê? Pela moda. Pelo sanduíche e pela carne milanesa. Ah, é? Claro que não sei. Não sei também se milanesa veio de Milão. Deve ter vindo, sei lá. Espero que sim. De paramediana de Parma. Ah, não sei. E o bolognesa? De Bolonha. De Bolonha. É sério isso? Que siciliano? Da Sicília. E assim, se você se envolvindo. Existe essa regra? Que regra? Não sei, mano. Porque tem o bagulho do cavalo branco de Napoleão ser preto? Quem falou? Não sei. Você não acreditou nisso? Esse bagulho é do Chaves, né? Então, o limão é siciliano e por isso ele nasceu na Sicília? Foi criado na Sicília. Vamos falar de tênis. Então vai. Abrindo aqui a caixa, ó. Oxi. Papelzinho de bala aqui dentro. Eu acho que não foi o pessoal da Prada que deixou essa lembrança? Vou tirar daqui, Gerson. Vai, tira aí. Essa caixa é diferente das outras, né? Ou da outra de Superstar aqui. Ela é diferente de tudo, né? É. É uma caixa totalmente inédita que a mão suada marca bem. É, a mão gordurada vai deixar capricho aqui, né? Vai sim. Vai ser show. E o bom é que dá pra saber quem foi, né? Pega a digital e já condena o cara. Mas, enfim. Olha aqui essa listra vermelha da Prada. Olha, rapaz. Já vem aqui o adesivindicando aí. Olha, adesivindicando que tem Prime Green na parada. E as furações aqui, ó. Aqui a caixinha de gaveta. Olha só. Maravilhosa, né? Vocês estão vendo já? Ó. O que é isso aqui? É uma bolsinha especial impremiável. Feita para a parceria. Felipe, explica pro pessoal por que é impremiável. Por que essa parceria, ela aconteceu por conta de um esporte que a Pirelli e a Prada têm uma equipe? Que esse esporte é o... Nauticismo? Velegismo? Velegismo? Não sei. Eles andam uns veleiros bem bonitos. Rapaz, você entra lá no Instagram. Luna Roça é o nome da equipe. Da... Não sei se é da Pirelli e da Prada. Eu sei que é da Pirelli. A Prada aparece ali nos barcos também. Mas... Enfim, é uma equipe de velejadores. Eu acho que... Não sei o nome do esporte. Se é vela. É vela o nome do esporte? Você gosta de vela, né? Eu gosto. Acendo várias. Não, não é isso. De esporte. Não, mas eu acendo vela pra santo. É bom pra abençoar. Minha mãe acende o dia de São Cristóvão, acende fazer a reza pra mim. Os barcos trazem essa listra vermelha, igual a que tem na caixa. E nessa bolsinha impermeável. A grande marca da Prada, né? Essa listrinha vermelha escrito Prada. E aí, enfim. Veremos aqui agora, eu pelo menos, pela primeira vez ao vivo esse tênis. Rapaz. Que como o Felipe falou, é essa parceria aí entre Prada e Pirelli. No desenvolvimento de parte do tênis, né? E aí o tênis chama A mais P Luna Roça 21. A mais P, Adidas mais Prada, Luna Roça, como eu disse, é o nome da equipe. E pode ser Adidas mais Pirelli, mas é o Prada, né? Porque a Pirelli só entrou... A Pirelli, ela não tem muito nome nessa colaboração aqui, não. Não tem essa... Não, ela ajudou no desenvolvimento. No desenvolvimento, mas acho que por conta do esporte náutico, né? Isso. E aí o tênis tem no cabedal, a tecnologia que a gente já falou lá no começo, que tem a desenhinha aqui. É o Prime Green. Ele é todo perfuradinho aqui na lateral, assim como a caixa, então talvez nas imagens que vocês possam ver melhor. Então essa telinha, né? Esse material de cima. Parece um nylon balístico, só que... Parece os tênis de corrida de hoje em dia. Parece... Começou nos Maxine? Esse tipo de material ali? Pode ser, pode ser. Mas é um primórdio, né? Acho que... É, acho que ali é a evolução do material. Caiu nisso aqui, é. Ali começou, eu acho. E aí depois a coisa desleixou e temos aí hoje... Esse tecido tecnológico, né? Tecnológico. Eu não sei nem o nome. Nem eu. E aí a Adidas traz também boost na intressola desse tênis, encapsulado de uma forma que você não consegue ver em um olhar aqui externo, né? Sem poder abrir nada, você não vai ver o boost. E aí traz esse sistema Speed Lacing aqui, na forma de passar o... Um cadarço que, segundo a Adidas, é uma forma mais rápida, mais prática e que te ajuda na hora de praticar o seu velegismo. É, eu acho bem da hora esse jeito de passar o cadarço, tipo, internamente com esses... Meio que... Tem um... Quase que um cordãozinho ali que... Uma tira, né? Uma tira... É, uma tira mesmo. Um cordão é totalmente errado pra falar. Mas é uma tira... É verdade, porque não é um cordão. Ele é uma tirazinha em tecido e aí tem só a voltinha ali pra você passar com o cadarço. Acho que é isso, né? Nessa parte dos passadores. É, ao invés de palmilha, ele traz uma telinha aqui, cobrindo o boost. Eu ia falar disso. E o boost é todo perfurado. Então, essas mesmas furações que você vê aqui embaixo... Deixa eu tirar esse adesivo aqui, ó. É uma palmilha quase que em mesh, né? É, como se fosse um mesh. É uma telinha mesmo. É uma tela bem vazada, na real. Um mesh bem aberto. E aí essas furações que tem aqui, ó, tem também no boost. Então, dá pra... Não sei se vocês conseguem ver aí com a luminosidade, mas dá pra ver entre a sola. O furo, ele não passa de um lado pro outro, mas ele deve ser uma camada tão fininha de material ali na sola, que você consegue ver a luz passando por ela. Ó, e é uma sola leitosa, meio translúcida, né? Aham, dá pra ver. Conseguiu? E aí tem outros reforços aqui, meio que de borracha mesmo, vendo que como se fosse uma biqueira, mas outras partes termofusionadas, que isso aqui eu acho que deve ter sido estudado de acordo com as solicitações do esporte, né? Com certeza. Do velejador ali apoiar o pé e passar por baixo da vela, enfim. Até porque, tipo, sei lá, quando você olha uma competição de vela, você já viu o tanto que os caras se movimentam? Tipo, ele vai lá pra frente, aí tipo, sobe naquele... É a proa do barco? Que tem aquele biquinho? Eu não entendo nada de barco. Dá pra ver. É. É, mas de jet ski, rapaz, me bota em um. É, não é? Hum, dentro de uma lagoa, a ZF 250 puxando. Nossa, tem vida melhor que isso? Talvez tenha, mas custa caro. Ah, rapaz, mas essa aí do jet ski já custa, né? É, né? E por falar em custar caro, hum, vamos coxar a fórmula ali das Pradas. Esse daqui custa, hein? Aqui atrás a gente tem, como a gente já falou, o vermelho tão característico da Prada aqui. A tirinha vermelha, né? Tá presente na caixa, na bolsinha aqui, que tem um desfile parecido com o tênis, hein, rapaz? Percebido, só que é uma versão preta. Então, parece um, é um hipstop, mas, sei lá, parece, mas não parece ao mesmo tempo, sabe? É diferente. Enfim. E aí os barcos também tem essa tira vermelha e aqui no tênis ela começa como um tecido vermelho e passa a ser parte integrante aqui do solado e uma borracha vermelha escrito Prada em alto relevo. Bom, pra quem reclamou que as primeiras parcerias entre Prada e Adidas eram pouco criativas, porque foram feitas mantendo todo o DNA do Superstar, mas com uma nova construção, novos materiais, deixando ele um pouco mais refinado. Eu acho que ali tinha muito do dedo da Prada. É que é uma silhueta pronta. É, é um tênis pronta. Ela chega, ele chega pronto, mas depois quando você aplica os materiais, tipo, a forma que ele tava, sei lá, fica evidente que é outro tipo de produto, né? Eu achei que não. Você achou que não? Não, achei que parece que não. Nossa, eu achei o couro muito da hora. Não, aí quando você pega na mão. A qualidade é outra parada. É que, sei lá, eu consigo perceber essa diferença. Não sei, eu gosto bastante do Superstar e a gente teve muito Superstar esse ano, né? Isso é verdade. Muito, muito, muito. Então, esse daí foi um dos que se destacaram, querendo ou não. Não acho um dos melhores, mas acho muito interessante. É que eu acho que pelas fotos você não conseguia entender o tamanho do negócio, né? Do uso de material e tal. Já esse aqui, pelas fotos, você já consegue ver que é algo bem diferente, inclusive pelas fotos. Então, e agora eu lembrei de uma parada, Gerson. E eu até falei com você, eu não sei se é mesmo, mas, sei lá, tem uma diferença no Instagram ali do Lunarossa. A gente consegue ver um par, tipo, num pé de um dos caras que tá ali fazendo, sei lá, no seu barco, praticando vela. Velegiando. Um tênis numa cor um pouco diferente. Eu não entendi se ele tá só úmido ou molhado mesmo e aí ele ganhou essa cor diferente ou se realmente é uma cor mais acinzentada. Ah, então, é isso o ponto que a gente tinha conversado antes e que eu ia falar agora exatamente isso. Porque lá na página da Lunarossa você consegue ver várias fotos da equipe e entre elas tem essa foto. Eu creio que seja um tênis molhado e uma foto pouco iluminada que traz esse tom acinzentado. Mas, agora, vendo o material da bolsa aqui... Eu acho que esse daí pode ser aplicado de várias outras formas, né? Pode nascer um tênis preto, hein? E aí, de repente, um tênis preto com a bolsa bonca. Nada, porque lembra quando a Prada fazia os próprios tênis? Acho que faz, faz ainda, né? A Prada faz os tênis dela ainda. A silhueta até me lembra um pouco esses Prada dos anos 2000, sabe? E aí tinha uma versão que era, acho que, a que você mais via, que era aquele todo preto. É, eu não via, pelo menos se vi, se via, não reparava. Eu sou um cara que repara em tênis, hein? E não tenho nenhuma recolhação nisso. Você não gostou dele, né? Nenhuma recolhação. É que no lugar que eu vivia, não tinha pessoal que era consumidor da Prada, né? Ah, mas você nunca andou em algum outro lugar? Eu morei num lugar ruim, hein? Talvez seja por isso que tinha tanto. Ah, acho que sim, então. O pessoal que tem a... Ou a falsificação. É, também pode ser, né? Entendeu? Mas, algum contato eu tive. É, tem a popularização do negócio, a democratização do produto, né? Sim. Bom, é isso, né? E pra você que se interessou, é o seguinte. Esses pares vão estar disponíveis tanto no aplicativo da Adidas, então, não importa se é Android ou se é iOS, o seu aparelho celular, você bate o aplicativo e consegue comprar. E também nas lojas da Prada. Então, se você se interessou, fique esperto, porque esses são os dois únicos pontos de venda desse tênis. Você, talvez, tenha mais know-how pra falar do quê? Quanto custa uma bolsa da Prada em um tamanho pequeno? Eu não sei. Então, são coisas caras, né? Então, se você vai andar com um tênis, tipo, assinado pela Prada, ele tem o seu preço, né? Nos Superstars, eles já chegavam ali, tipo, quase nos três, né? Nesse caso, ele vai além de ser assinado pela Prada, né? Ele foi desenvolvido pela Prada. Então, o Superstars, ele chegava nos três? Era três, né? Era três, né? Era alguma coisa muito próxima disso, eu não lembro o valor, mas, tipo, já tava ali, tipo, anunciado que, tipo, se é um produto que vai vir com a Prada, não tem porquê. Quer dizer, não é que não tem porquê, mas não tem como ser barato. É, realmente, não tem como ser barato, mas voltando a falar sobre esse aqui, que também não é barato, eu já falei, vou repetir, R$3.200,00, dia 9 de dezembro. Enfim, é isso, gente. Ficaremos por aqui. Estourou, hein? Voltaremos em breve, não esqueçam de curtir o vídeo e também assinar o nosso canal e ativar as notificações. Procure por Snickers.br em outras redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram. Vai nos encontrar por lá, assim como o nosso site, que é o www.snickersbr.co. Lá dentro tem a categoria que fala sobre o universo feminino ou pés pequenas, né? Que é o WSBR. As meninas têm o Instagram próprio também, que é WSneakers.br. E se você tiver no seu navegador e quiser ir direto para as notícias do WSBR, é só digitar WSBR.co. A gente também está no seu agregador de podcasts, como o Felipe já falou. Toda sexta-feira... Toda não, né? Mas quinzenalmente às sextas-feiras apareceremos por lá. Mas também terça, segunda, quarta, você pode entrar lá e ouvir. Acessa qualquer dia de fim de semana, a gente fala também ali. É isso aí, que quinzenalmente de sexta tem um episódio novo, certo? Ficaremos por aqui e voltaremos em breve com outro vídeo do universo do Snickerhead. E é isso, tchau. Falou, galera. Fiquem bem, se cuidem e pratiquem vela. E esportes, no geral. E é isso, tchau. 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 E é isso, tchau.